Por mais que alguns não queiram, o sol nasce e nasce a leste toda a manhã, em qualquer latitude que nós tivermos na maior parte do ano. Pelo menos é assim a realidade. Isto é porque o fato da Ucrina ter eventualmente invadido a Rússia e nós falamos aqui destes assuntos em alguns vídeos, vem um monte de gente me xingar de Rousset, falar que eu sou um Rousset e tal, não se trata disso. Se trata simplesmente de reconhecer o óbvio, houve sim uma infiltração militar da Ucrina dentro da Rússia. Não dá para negar a realidade. É claro que a Rússia vai reagir, evidentemente, talvez até conquiste, reconquiste o território, enfim, mas não é disso que se trata. Então, pensando na importância de abordarmos o assunto, eu resolvi trazer aqui alguns comentários, em especial dois. Então, é bastante estapafúrdios a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Inclusive, a negação de que, eventualmente, a Ucrânia não entrou, no caso do território da Rússia. Só que o próprio Putin, inclusive, nas declarações últimas, vocês devem ter visto, segundo Vladimir Putin, a postura de Moscou, evidentemente, é de que a OTAN está por trás desta incursão militar da Ucrânia dentro do território russo. Então, se nós temos a própria Rússia divulgando, que nem ali, o governador do Oblast de Belgorod, colocando aquela região em alerta, não é, alerta máxima, evacuação de pessoas, ou mesmo o governador de Kyrsten trazendo ali o cenário de batalha, e o Putin interrompendo o caboclo, pera lá, né? E aí, nós temos tudo isso acontecendo, né, pessoal? Não, né? Não é verdade. Vamos observar aqui o ponto que chega, não é, a ideologia que cega, infelizmente, as pessoas. Veja só. Então, nós temos aí uma foto, vocês visualizam em preto e branco, um glorioso nome da geopolítica, né, que é o Geografia Política, no caso, melhor dizendo, que é o nosso Hatzel, tudo bem? Um dos mais importantes nomes da geopolítica, o Friedrich Hatzel, na nossa foto aí. Mas, vou avançando, né? O caboclo vem pra gente e diz o seguinte, né, o vídeo que eu fiz ali, ó, Ucrânia permanece e avança sobre o território da Rússia, né, e ali diz o sujeito, o Vitor, né, ele fala o seguinte, ó, tem um canal de uma brasileira que mora em Kyrsten, né, e realmente o nome do canal, eu acho que é estranhinha, né, e realmente é um canal bem interessante, esses vídeos que ela fez ali sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, tudo bem? Ela, em decorrência da ocupação militar por parte da Ucrânia dentro do território de Kyrsten, ela fez alguns vídeos relatando o que acontece ali. Ela diz que não tem tropas nenhuma da Ucrânia na região, mas por aqui já tem tropas em Moscou. Primeiro, ninguém disse que as tropas da Ucrânia estão em Moscou, isto é mentira, tudo bem? Ninguém falou isso, apesar da ironia dele, tudo bem? Agora, respondamos com ironia. Um exemplo, o interior do estado de São Paulo tem uma cidade chamada Sorocaba, famosa, conhecida, né, ou outra Piracicaba, ou outra Campinas, enfim. Não é porque o cidadão que vive em Campinas ou em Sorocaba, no interior paulista, que não está vendo o oceano, que o estado de São Paulo não é banhado pelo oceano atlântico, em especial atlântico, tudo bem? Então, poxa, não é porque você vive em certa região do espaço geográfico que existe um fenômeno numa outra localidade que você não viu o fenômeno, que ele não existe, tudo bem? Então, aqui é aquele famoso argumento de, né, o famoso argumento da ignorância como fonte de autoridade, tudo bem? E mais, além disso, no vídeo que ele se refere dessa moça, ela diz, ela não diz que não tem tropas da Rússia, da Ucrânia na Rússia, ela não diz isso. Ela diz que não teve contato com as tropas, mas ela afirma, sim, que os russos têm o seu território ocupado, invadido ali pela Ucrânia, tudo bem? Isso foi já no segundo dia da incursão militar da Ucrânia dentro da Rússia, ela fez no segundo dia esses vídeos aí, ok? No primeiro e no segundo dia, tudo bem? Logo aí, após nós comentarmos aqui no Brasil e isso ter repercutido para o mundo, tudo bom? Então, para lá, este sujeito viu um vídeo e não entendeu, ok? Ela diz que ela não viu, mas ela afirma, sim, que os ucranianos... Gente, tem que falar que a terra é redonda, é terrível, não é? Enfim, então nós temos aí um comentário absurdo. E, claro, se a Rússia entrar no território, no caso, se a Ucrânia entrar no território de Moscou, certamente nós vamos contar, por que não, né? Quem vai impedir? Tudo bem? Assim como se os helens que cair, ou se as tropas russas entrarem em Kiev, nós iremos comentar e analisar ali as estratégias, o que muda, o que não muda e assim por diante. Tudo bem? Aliás, você que quer aprender geopolítica e não ficar cego pelas questões ideológicas e aprender de uma maneira mais aprofundada tudo o que ocorre no cenário internacional, te convido a conhecer a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, tá bom? E, claro, deixa o like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Enfim, na sequência, vamos observar um outro absurdo aí, um impropério. Olha só, Ucrânia avança sobre o território da Rússia, em Kursk, esse é um outro vídeo. Que absurdo, quanta besteira. Então, por que não expulsam os russos do território ocupado, né? Ou conquistam a Crimea? Por favor, não seja ridículo. Tá falando pra quem? Tá falando pra vocês, ok? Que acompanham aqui o nosso trabalho. E percebem que a gente tenta trazer uma informação sempre ponderando os lados, não é? Tem até comentário elogioso, dizendo, não, pra lá, você fala em trazer os pontos de vista contraditórios, enfim. Mas foi muito benevolente, com certa perspectiva. Tudo bem, né? A gente pode sim reconsiderar e dizer, não, realmente houve uma benevolência, uma perspectiva que tende a certo ponto de vista. É verdade, tudo bem. Mas aqui o sujeito, ele vem dizer que é uma coisa absurda, né? E chama de ridículo. Não, não é nem absurdo nem ridículo. A Ucrânia está no território de Kursk e mais do que isso, nós temos que a Ucrânia levou ajuda humanitária. Claro, isso tem um efeito de propaganda evidente, ok? Afim de mostrar a Ucrânia superior à Rússia, blá, blá, blá. Quando, na verdade, a guerra, lamentavelmente, é sempre a guerra e quem sofre é a população civil. De modo que, até o último dado, teriam morrido, infelizmente, 11 civis na região de Kursk. O que é uma tragédia inominável, tá certo? Bem, então nós temos aí o sujeito falando que isso é ridículo, que não é verdade. Agora, por que a Ucrânia não retoma os territórios ocupados? Porque não consegue, meu Deus do céu, é óbvio que não tem conseguido e aí tomou uma atitude diferente. Com qual finalidade? Não dá pra sabermos exatamente. Uma das questões que nós abordamos, inclusive, é, se nós temos a Ucrânia dentro do território da Rússia, uma das possibilidades agora é, em um eventual acordo de paz, a Ucrânia tem algo em troca. Ou seja, ela retiraria a sua presença militar de Kursk e trocaria pelos territórios, sei lá, do sul da Ucrânia. Talvez a Rússia não vai se desfazer do território da Crimea, né? Mas talvez a Rússia deixe o território de Kherson ou mesmo de Zaporizhia, quem sabe? Tudo bem? Então é nesse sentido que a gente pode compreender um pouco por que a incursão militar da Ucrânia agora. Ou ainda por que outro motivo? Pelo fato da possibilidade da eleição de Donald Trump mudar todo o cenário da guerra. Então é necessário que a Ucrânia diga para os seus aliados que tem algo conquistado, que conseguiu avançar, que não tem sido só derrotas e miséria, digamos assim. Porque o fato da Ucrânia não ter conseguido retomar nenhum território, basicamente, dentro da própria Ucrânia, é óbvio, tem a região de Kharkiv, que ela retoma, tudo bem, na primeira contra-ofensiva ainda em 2022, e o território próximo a Kiev, na região norte e nordeste da Ucrânia, houve uma reconquista. Mas, no âmbito da segunda contra-ofensiva ucraniana, ali em 2023, a Ucrânia não conseguiu retomar os territórios que pretendia na região do sul, tá certo? E a Rússia hoje ocupa ali em torno de 20% do território da Ucrânia, conforme nós sabemos. Então por que não conquista essas regiões, respondendo o moço aí? Por que não consegue? E qual que é a estratégia possível aqui, conforme nós sabemos? É a partir da região de Sami, aqui, nós temos a incursão militar da Ucrânia no território de Kursk, e os bombardeios feitos com drones, né? O uso de drones para atacar a região de Bryansk, a região não só de Bryansk, mas também a própria região de Lipetsk, conforme nós até analisamos aqui no nosso vídeo, ou seja, duas regiões, pelo menos, dentro do território russo, que foram, né? E que têm sido atacadas com drones. A Rússia abate parte também significativa dos drones, enfim. E a região mais ao sul aqui de Kursk, que é a região de Belgorod, que a Ucrânia tem atacado tal região também, ao ponto, inclusive, de muitos compreenderem que, pera lá, talvez um próximo passo da Ucrânia seria justamente ir em direção a Belgorod, ok? Por quê? Nós temos tropas russas dentro da região de Kharkiv, nesta região aqui, bem, uma presença bem delgada, né? Não é profunda no território, é bem limitada aqui, próximo da fronteira. Então, o que acontece? O fato da Ucrânia ter feito uma incursão militar aí dentro da região de Kursk, talvez seja, não é, de Kursk, talvez seja justamente para atrair soldados para esta região, para defender Kursk e, por sua vez, ter força para expulsar os russos da região de Kharkiv. Meu amigo, eu te pergunto, você sabe onde é a Ucrânia no mapa? Tudo bem? Tem certeza? Tá certo? E, óbvio, repito, se a Ucrânia empreender força militar ainda à Rússia e chegar em Moscou, não só eu que vou dizer, o mundo vai dizer. Bem, nós temos aí, óbvio, olhando ainda a Rússia, tem uma enorme presença militar em toda esta vasta região aqui, as quatro províncias do sul, conforme nós sabemos, onde o fronte de batalha basicamente se dá nesta região aí de mil quilômetros de extensão. Aqui, nesta região de Kherson, nesta região Zaporizhia, vamos lá, Kherson, Zaporizhia, tudo bem? E as demais províncias do Dombás aqui, ó, Luhansk e Donetsk, tudo bom? Talvez, se a Rússia tirar tropas daqui e mandar tais tropas e soldados para defender aquela região lá, talvez a Ucrânia tenha força para tentar reconquistar algumas regiões nesta localidade aqui ao sul também. É o que está em aberto, nós não sabemos exatamente qual que será o próximo passo que a Rússia dará e também que a própria Ucrânia dará, tudo bem? O atual cenário, por fim, é de que a Ucrânia basicamente tem consolidado a sua presença dentro da região de Kherson, ok? E a contra-ofensiva russa ainda não veio. Agora, em outro âmbito, nós tivemos um bombardeio em Donetsk ontem, que atingiu um shopping center e, segundo acusa a Rússia, o bombardeio ao shopping que vitimou, não é, civis, enfim, foi feito pela Ucrânia, tá certo? Outra coisa, a Rússia conseguiu também destruir um sistema de lançamento de drones aqui na região de Sami, tudo bom? Foi ali uma vitória importante, pelo menos conjuntural da Rússia, destruindo uma infraestrutura de lançamento de drones, enfim. No mais, é isso, vamos continuar acompanhando e torcer para que haja paz entre os homens. Se você chegou até aqui, eu reitero, agradeço a sua presença, vou pedir para você deixar o like, se inscrever e divulgar o nosso conteúdo para todas as pessoas que gostam de geopolítica e, óbvio, querem entender sem ficar com... ... Tudo bem? No mais, é isso, bons estudos e, óbvio, respeito à geografia, venha para a comunidade geopolítica para não passar vergonha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.